Se você quer investir para poder alcançar sua independência financeira e passar a receber renda passiva todo mês, se aposentar antes da hora com a sua própria renda passiva, sem isso é possível. Tanto que eu já consegui e poderia me aposentar amanhã se eu quisesse. É claro que eu comecei 5 anos atrás, mas se você quiser fazer isso, se você quer começar a investir mas acha que não é possível para você, porque você está muito enrolado com contas, com dívidas, compromissos, e acha que vai precisar de muito dinheiro para começar um projeto desse, nesse vídeo eu vou te mostrar vários fundos imobiliários que custam menos do que 10 reais, isso mesmo, você pode começar a investir com menos de 10 reais. É claro que esse não é o único critério que você avalia na hora de comprar um fundo imobiliário, mas o meu objetivo aqui é fazer você começar. Então se você precisa encontrar um fundo imobiliário que seja baratinho, menos do que 10 reais para começar, está aí, comece. Porque existe uma grande chance que depois que você começar, você nunca mais parar de investir em fundos imobiliários. E se você começar e não parar, seguir isso todo mês religiosamente, pronto. Você vai ser o próximo felizardo a receber renda passiva todo mês, e nunca mais se preocupar com o teu salário. Pelo contrário, teu salário vai ficar no esquecimento, porque você vai receber renda muito mais alta do que o teu salário. Vai ser só uma questão de tempo, vou te mostrar tudo aqui. Então vamos para a lista. Fundos imobiliários abaixo de 10 reais. E também tem um fundo imobiliário que não custa 10 reais, custa 10,28, mas é um queridinho dos investidores, que é o MXRF11. Então se você contar, por exemplo, com o MXRF11, você tem seis fundos imobiliários que se você comprar uma cota de cada um, vai dar menos do que 60 reais. Então quer dizer, menos do que 10 reais cada um. Precisamente vai dar 56 reais e 78 por seis fundos imobiliários. E é claro que você pode começar comprando apenas um. E olha, se você for escolher o mais barato, de acordo com a tua condição, 8 reais e 60, tu consegue comprar um fundo imobiliário e receber no mês seguinte, dividendos, rendimento. Tá, aí você deve estar me perguntando o seguinte, Bruno, mas como eu faço para transformar isso em uma renda de 100 reais todo mês, 200 reais todo mês, 300, mil reais ou mais? Então vamos lá para o estudo. Muito simples, vamos separar aqui um fundo imobiliário para estudo. O VGHF11. Uma cota do VGHF11, como a gente acabou de ver, te paga 13 centavos por mês. Quando você tiver 10 cotas, você vai receber 1,29. Quando você somar 100 cotas do VGHF11, você vai passar a receber 12,96. Mil cotas, 129,64. 10 mil cotas, você vai estar recebendo 1,296,40 todo mês. E quando você alcançar a marca de 50 mil cotas, você vai estar recebendo mensalmente 6,482 reais. É muito dinheiro e são muitas cotas. Mas dá uma olhada nisso aqui. Uma cota de VGHF11, como a gente viu, te paga 13 centavos. Mas quando você tiver 72 cotas e não vai demorar muito, você vai estar recebendo todo mês 9,33 reais. Seu rendimento pela primeira vez já permite você comprar uma nova cota do mesmo fundo imobiliário. Note que sem você colocar nenhum tostão, sem você mandar dinheiro para a corretora, sem você tirar nenhum dinheiro do teu salário, o teu próprio investimento está gerando uma cota a mais todo mês. E isso vai continuar acontecendo para sempre. Agora você vai estar comprando todo mês uma cota, mas os seus próprios investimentos te geram mais uma cota automaticamente. Então o número de cotas vai crescer mais rapidamente. E quando você chegar ao número de 144 cotas, você vai receber todo mês 18,66 reais. Presta atenção. Agora os seus investimentos estão gerando para você todo mês automaticamente, sem você colocar dinheiro lá, mais duas cotas. Duas cotas todo mês que seus investimentos estão gerando para você. Note que o número de cotas vai crescer cada vez mais rápido, porque os seus investimentos estão gerando dinheiro que permite comprar mais cotas, sem você colocar dinheiro lá. Se você colocar mais dinheiro todo mês, vai facilitar mais ainda e vai acelerar mais ainda. Então chegar a 500 cotas, 1.000 cotas, 10.000 cotas, 50.000 cotas é muito mais rápido do que você imagina. Basta começar. Você não vai precisar comprar 10.000 cotas. Você não vai precisar comprar 20.000 cotas, 50.000 cotas. Os seus investimentos estão gerando novas cotas. Mas você precisa começar. Essa é a grande mágica dos fundos imobiliários, da renda passiva, que faz todo mundo amar o mundo dos investimentos. Se o seu próprio dinheiro está gerando mais dinheiro para você, está gerando mais cotas. E quanto mais cotas, mais dividendos você recebe. Lembra lá do começo, quando eu mostrei. 10 cotas rende 1,30. 100 cotas rende 13 reais. 1.000 cotas, 130 reais. E essas cotas não param de aumentar. 50.000 cotas vai te pagar 6.482. E não por acaso é aproximadamente a renda que eu poderia receber hoje dos meus fundos imobiliários, por ter começado esse projeto 5 anos atrás. Na verdade, 6.727 é o valor que eu poderia receber hoje dos meus fundos imobiliários se eu quisesse me aposentar hoje ou amanhã. 5 anos não são 5 dias, não são 5 semanas, mas passa rápido. Imagine só construir sua própria aposentadoria em apenas 5 anos, sem dependência do INSS, renda passiva, isenta do imposto de renda. É claro que você vai alcançar esse valor em 5 anos dependendo do seu aporte. Ao invés de você comprar uma cota e você comprar mais, comprar duas, três, dez, dez cotas de um fundo imobiliário desse dá 100 reais. Se você receber teu décimo terceiro e comprar cotas, talvez você compre 100 cotas só com teu décimo terceiro ou mais. Aí é um caso para você avaliar em quanto tempo você quer receber renda passiva de dois salários mínimos, três salários mínimos. Quanto mais você poupar, mais rápido vai acontecer. Mas preste bem atenção, você pode começar com menos do que 10 reais. Eu tenho muita coisa para compartilhar com você para te auxiliar a dar o primeiro passo em relação ao mundo dos investimentos. Aquilo que mudou completamente a minha vida financeira, totalmente. E eu não tenho dúvida que pode mudar a sua vida financeira também. Todo mês aqui no canal eu compartilho os 10 melhores fundos imobiliários para comprar. Para você começar, eu tenho todo o trabalho de ir lá no site do Investidor 10, que é o melhor site para poder pesquisar ações, fundos imobiliários. Tem tudo lá. Eu vou lá, pesquiso todos os fundos imobiliários, classifico todos eles e monto uma lista para você começar a investir em fundos imobiliários. Lá eu faço uma pesquisa completa. Tiro todos os fundos imobiliários que não pagam bons dividendos, que estão caros, que estão num preço muito alto. Tiro aqueles que estão passando por crises financeiras e seleciono os melhores. Para que você tenha uma boa referência para começar a investir. Você pode não começar esse mês, pode não começar depois de assistir esse vídeo, pode começar só no ano que vem. Agora, é claro, eu preciso dizer uma coisa para você com muita sinceridade. Quanto mais cedo começar, melhor. Porque eu só poderia me aposentar hoje se eu quisesse, eu e minha esposa, porque eu comecei 5 anos atrás. Então eu espero que esse vídeo de verdade tenha acendido uma chama no seu coração, tenha colocado uma fagulha na sua cabeça lá, para que você não se esqueça que assistiu um dia esse vídeo. Porque pode mudar completamente o seu futuro. Agora, meu desejo mesmo é que esse vídeo fique colado na sua mente. E que em seguida, você estude mais sobre fundos imobiliários. Veja mais vídeos aqui do canal. Vá lá no site do Investidor 10, lá tem tudo, detalhe de cada fundo imobiliário. Todos os dados que você precisa para poder escolher o seu primeiro fundo imobiliário. E atenção, eu espero você aqui nos próximos vídeos do canal, porque eu não criei esse canal aqui para mostrar a minha riqueza, mas sim para ajudar você a alcançar a sua. Não se esqueça de se inscrever, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, te estimulou a investir. Não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. E um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo. E um grande abraço para você.